17 internos do Centro de Apoio ao Adolescente de Patrocínio CIAP receberam nesta quarta-feira certificados de conclusão de cursos de qualificação que foi desenvolvido pela Unidade de Patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Na avaliação do gerente do SENAI local, Amarildo Otávio de Moraes, essa foi uma oportunidade para que os internos possam estar aprendendo uma atividade que possa fazer com que ele tenha um futuro melhor quando encerrar o ciclo de internação. Foi um curso de qualificação profissional que o SENAI, em parceria com o governo federal, através do programa Pronatec, ofereceu para os internos do CIAP. Esse curso foi totalmente realizado dentro do CIAP e realizado com a estrutura do SENAI. O SENAI levou a estrutura dele para lá, para dentro do CIAP, para ser realizado esses cursos. Quantos alunos se formaram? Foram 17 alunos. 17 alunos que formaram nesse curso. É um curso de qualificação de montador e reparador de microcomputador. É uma forma, talvez, de estar trabalhando com esses adolescentes para que eles possam se resocializar e, quando saírem do CIAP, ingressarem também no mercado de trabalho e vislumbrarem uma nova vida? Justamente. A intenção desses treinamentos e desse programa é dar uma oportunidade para esses adolescentes, para eles terem um mercado de trabalho, uma qualificação para o mercado de trabalho, assim que eles saírem de lá. Para o diretor do CIAP, Ronaldo de Oliveira, a realização desse curso foi bastante positiva para os adolescentes, que são assistidos pela unidade. Isso faz parte, esse programa faz parte da medida socioeducativa, um dos eixos da medida socioeducativa, que é a preparação e reinserção no mercado de trabalho. Então, esse curso vem qualificar o adolescente que, após a sua saída da unidade, o cumprimento da sua medida, ele possa estar apto a procurar um serviço no comércio local de patrocínio. Nós tivemos uma oportunidade também, nesse momento, de matricular quatro funcionários da unidade, os quais terminaram e concluíram o curso também. Acaba que, se pode ser uma constante, esse tipo de trabalho, já que esses funcionários também foram treinados, eles podem passar a treinar esses adolescentes que estão recolhidos hoje no Instituto CIAP? Sim, Renato. Isso é um grande diferencial no cumprimento da medida socioeducativa, onde o monitor é um monitor socioeducativo. Nós temos várias atividades dentro da unidade que são desenvolvidas pelos funcionários nossos, onde esses funcionários são capacitados e eles são multiplicadores dentro da unidade. Nós temos diversas atividades, diversos projetos desenvolvidos pelos nossos agentes. Repórter Renato Oliveira.